O aumento no preço dos combustíveis, da energia elétrica e dos alimentos pesou no bolso dos consumidores. A taxa oficial de inflação do país fechou 2015 em 10,67%. Segundo o IBGE, é a maior dos últimos 13 anos. Tá difícil encher o tanque. Só no ano passado, a gasolina teve alta de 20,10%. Tô usando até bicicleta, até o final de semana, optando por fazer passeios mais de bicicleta. Tu começa a mudar os teus hábitos. Agora, no final do ano, eles aumentaram mais ainda, né? E estão dizendo que vai aumentar mais. Mas se os consumidores estão assustados com o aumento dos combustíveis, o que dizer da escalada da energia elétrica? No ano passado, a conta de luz aumentou 51%. Combustíveis e energia elétrica foram os maiores vilões da subida inflacionária no ano que passou. A alimentação também mexeu com o poder aquisitivo da população. No geral, teve alta de 12,03%. A meta do governo era que a inflação oficial não superasse os 6,5%. Mas este ano, a taxa pode, de novo, extrapolar a expectativa do Banco Central, diz esse especialista. Essa expectativa acima do teto da meta se dá em função de quatro elementos, né? O primeiro elemento seria o aumento de impostos que são esperados esse ano. Expectativa de aprovação de novos impostos federais, como, por exemplo, a CPMF, né? Que vai ser repassado também a consumidora, essa elevação. As pessoas já não acreditam mais que a autoridade aumentada vai cumprir a meta. Então, elas acabam repassando os preços acima da inflação anunciada pelo governo. O quarto elemento é a questão fiscal, né? Quem apostou na poupança também foi vencido pela inflação. No ano passado, a caderneta rendeu 8,15%. Segundo a consultoria economática, descontada a taxa inflacionária, o poupador teve a perda de 2,28%. Esse é o pior resultado desde 2002, quando o rendimento da caderneta ficou em 2,9% negativos.